E aí eu ia cuspir fogo Finge que aconteceu Vamos criar um boato Todo mundo vai sair daqui Falando, gente, ela é tudo que se cuspiu fogo Eu não fiz um story, ninguém fez Porque ficou todo mundo muito impactado Ficou todo mundo muito impactado E o mundo começou, ó, ó, que louco, tá Então é isso, aconteceu A gente tem esse combinado A gente nunca mais, vamos fazer esse grupo no WhatsApp O dia que a Rio Trucks cuspiu fogo Tava todo mundo aqui presente, entendeu? Não vale mandar nudes Só se for com fogo Um grupo que só tem fogo A gente tá em Ares, é por isso que eu tô falando tanto disso Ah, foi o aniversário do nosso baterista Dia 12 Glorécio Vasconcelos Ontem, que louca Dia 12, tipo, muito longe E dia 18 é aniversário do nosso baixista, Thiago Rebelo Dois arianes Arianes, novo álcool Feliz aniversário pra todo mundo que é aniversário Feliz aniversário Tem tudo isso de aniversário? Caraca, parabéns Que loucura, gente Parabéns Essa música é bem fogo Não é nossa, mas é fogo Eu dedico a todos os aniversários Pela mesma luz é um dia no escuro, ouro, 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 ouro Toda amada em você Você me assanha, me acende, me deixa em agulhos, ouro, 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 ouro Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te beijar A vida inteira me entregar Seu amor é uma luz e um brilho no escuro Ouro puro, ouro puro Tô calado em você Você me assanha, me acende, me deixa em agulhos, ouro puro Ouro puro, ouro puro Você me dá prazer Me faz brigar Todo o meu querer Quando estou no seu pão Suada queimando de paixão Vem lá brigar Vem me derreter Quero ganhar o teu peixe E dar com o desejo meu coração A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te amar Ouro puro, a vida inteira te namorar Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira te amar A vida inteira te beijar 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 Ouro puro, a vida inteira te beijar A vida inteira me entregar A vida inteira me entregar A vida inteira me entregar Obrigado.